Saudações amantes da tecnologia, hoje no Tecmundo nós temos o novo site do YouTube, nós temos o Nike que tem cadastros eletrônicos e também nós temos o primeiro teste do 5G. Então fica ligado porque é hora de ficar atualizado. Quando você tem as palavras Head e Tube, incluir a palavra You pode fazer toda a diferença. O YouTube fechou o ano de 2014 sem lucros e para resolver essa situação, a Google resolveu criar uma experiência premium aos usuários que querem se livrar dos anúncios. A gente está falando do YouTube Red e não é um site pornográfico. A plataforma é a versão paga do YouTube que vai garantir streaming de alta qualidade, sem propagandas e com as opções de salvar vídeos offline e curtir o áudio de um vídeo em segundo plano, que é uma função muito requisitada nos celulares. Quanto ao preço, bom, vamos lembrar que é preciso custear o serviço de hospedagem, pagar os funcionários, manter os youtubers, dividir parte do bolo com outras grandes empresas e ainda gerar lucro. Então a Google estipulou o valor inicial de 9 dólares e 99 centavos. Agora sim, o YouTube Red é um serviço exclusivo para os Estados Unidos e não existe nenhuma informação se ele vai vir para cá. O site vai estar disponível a partir do dia 28 e não vai funcionar fora do território norte-americano. A Microsoft resolveu fazer a misteriosa e marcou um evento incógnito para o dia 28 de outubro, que aliás é aniversário do meu pai. A companhia enviou um convite para a imprensa dizendo que no dia 28, durante a manhã, ela vai fazer um evento em São Paulo para o Windows 10. Não se sabe qual o conteúdo revelado pela empresa, mas não faltam especulações. Uma delas é que a Cortana pode finalmente chegar ao Brasil, já que são prometidas novas localizações e novas funções durante a próxima grande atualização do Windows 10. O TecMundo vai comparecer no evento e vai fazer uma cobertura completa da conferência. Então fica ligado aqui no programa e no site, beleza? 3G é coisa do passado, agora a moda é 5G turbinado. Em parceria com a operadora Duque, é bastante influente no Oriente Médio, a Nokia fez uma demonstração ao vivo do 5G em Dubai. Durante a apresentação, as companhias atingiram a incrível velocidade de 10,22 gigabits por segundo sob baixa latência. E esse valor ainda pode ser ultrapassado. Apesar de a rede não ser disponibilizada ao público já em 2016, os primeiros testes de sistema da América Latina vão ser desenvolvidos por aqui. A Ericsson comentou sobre a novidade durante a visita da presidente Dilma Rousseff na Suécia na última segunda-feira. Os testes 5G também vão ser feitos em conjunto com a Universidade de São Paulo, a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade Federal do Ceará. Para a nova velocidade chegar ao seu smartphone, a Ericsson estabeleceu como meta o ano de 2020. E vocês? Vocês se preocupam com o quão seguro é o seu navegador? Eu estou perguntando por que o Firefox foi considerado pelo terceiro ano consecutivo o browser mais confiável do mundo. A pesquisa foi realizada pela Naked Security e divulgada nesta semana. Claro que esse resultado não é definitivo e que isso não significa necessariamente que os rivais são falhos. Isso significa que os usuários que responderam a pesquisa acreditam que o navegador da Mozilla é mais eficiente que os outros em termos de segurança e privacidade. Agora vale ressaltar outra conclusão, hein? O uso do Firefox tem caído, o que significa que o programa agora possui uma base cada vez mais fiel de fãs. O Firefox obteve 41% dos votos. Em segundo lugar, o Chrome ficou com 21%. Opera ficou com 16%. Safari com 9%. Internet Explorer ficou com 3%. O recém-chegado Microsoft Edge aparentemente não entrou na lista ou ficou em outros, junto com os outros 10%. Ontem, dia 21 de outubro, foi o icônico dia em que Marty McFly viajou no tempo e encontrou aqui hoverboards, carros voadores e... Bom, ele não encontrou nada disso. Mas pelo menos hoje em 2015 nós temos o Nike com cadastros eletrônicos. Bom, mais ou menos. Depois de alguma enrolação e alguns teasers, a Nike finalmente anunciou que o Nike Mag, que é o tênis com power laces, vai ser comercializado. Assim como no filme, ele tem um sistema responsivo que ajusta o cadastro para cada pessoa, deixando a peça confortável e otimizada no pé. O Nike Mag terá uma edição bem limitada e as vendas acontecerão apenas via leilão, de março a junho de 2016. E todo o dinheiro arrecadado vai para a Michael J. Fox Foundation for Parkinson Research, que é a entidade do ator para pesquisa de Parkinson. Hoje no Tecmundo fica por aqui mais o Otamanhã, com mais notícias sobre o mundo da tecnologia e novidades sobre esse futuro que acaba de começar. Um beijo e até lá!